reagir diante do inesperado e daquilo que nós julgamos que é injusto, ou talvez seja injusto mesmo. Essa é a grande questão que Designos Divinos, o Dogman, te apresenta pra gente. Então, cada um vai reagir de um jeito. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, que alguns de vocês certamente leram, outros não. Estão pensando especialmente em quem não leu. Vamos lá. O Superman, ele cai em um poço de auto-comiseração. Ele passa a morrer de pena dele mesmo. Ele abandona a Lois Lane, vira morador de rua, dependente de álcool. Eu achei muito curioso isso. Eu achei que foi uma sacada sensacional do Dogman, porque no universo da DC, o mais poderoso de todos é o Superman. Aquele que é o mais poderoso de todos, pra quase invulnerável de tudo, a exceção famosa da criptomita, pra qual ele é vulnerável. Tem a questão da magia também, que ele não tem poder. Mas, enfim, ele é quase invulnerável. E quando ele perde os superpoderes, ele vai ter a pior a reação de todas. Eu achei essa sacada simplesmente brilhante, porque ele fica revoltado, bravo, enfim, e vai virar, se torna um morador de rua, literalmente, e vai depois, a arte desse arco é muito legal, que ele vai ser representado depois como o estereótipo do medigo. A barba grande, cabelos desgrenhados, vai parar num abrigo para moradores de rua, que em cidades grandes dos Estados Unidos tem muitos, muitas igrejas católicas e protestantes têm, especialmente no inverno, que é muito mais rigoroso do que o nosso, e ele é acolhido em um abrigo desses. Enfim, a reação dele acaba sendo a pior. Então, vejam aí, não sei se está muito nítido, aparece um religioso que a história não dá a entender, deve ser católico, não deixa claro. Se vocês, voltando para o anterior, o primeiro quadrinho do Canto Superior Esquerdo e HS, deve ser católico por causa disso, porque é o lema jesuíta, Jesus, homenem, salvador, Jesus, salvador dos homens. Então, vejam aí o religioso, supõe que tenha sido um padre, ele pergunta para aquele que ele acha que é mais um morador de rua, você não pode voltar para casa? Aí o Clark responde, eu vim de muito longe, e o padre, imagina que tenha sido um padre que conversa com ele, nem imagina que está fazendo referência a outro planeta. E a sua família? Não, não posso voltar para casa, é possível, porque ele abandonou o lar, se separou da Lois Lane, ele simplesmente não segura a onda, porque acontece uma explosão e ele sangra, literalmente, aí ele entra em parafuso quando ele se vê sangrando. Aqui eu acho que está mais nítido, sinto muito Lois, adeus. Ela fica chorando tudo, ele sai de casa. O Billy Batson, o nosso queridíssimo Shazam, deixa eu mostrar aqui, é o meu favorito do universo DC. O nosso queridíssimo Shazam perde os poderes também. Ele grita e Shazam, 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 não acontece absolutamente nada. A Luz Negra impediu os poderes dele. E aí ele fica falando, nada ainda, nadinha, nada além do pequeno Billy Batson. E agora? O que eu faço? O Aquaman também fica, entre aspas, desempoderado. Não sei se existe essa palavra, por não saber se a palavra existe ou não, por isso que eu coloquei, entre aspas. Ele está conversando com o John Joss, e aí, olha a ironia, olha a ironia, um ser anfíbio, ele fala, eu quase me afoguei e perdi a minha telepatia. Ele não consegue mais se comunicar com as criaturas marinhas. E aí ele fala, meu gancho não me obedece, mas, aí aparece embaixo aí, cortou a foto, calma Arthur, Arthur Curry, que é o nome dele, é o John Joss falando com ele, e o, só antecipando um pouco aqui também, o John Joss de todos vai ser o mais lúcido, que vai ter maior lucidez em toda crise que acontece é ele. Aí o John Joss diz, todos nós estamos assim, eu fiquei preso da minha forma assim, eu não posso, ele perde a capacidade de metamorf dele de assumir uma figura humana, uma aparência humana, melhor dizendo. Não é só com você, todo mundo sofreu, calma, não adianta você desesperar. O Kyle Rayner, ele tem um embate com o Sonar, é derrotado, entra em desespero, aí aparece aí, alguém falando com ele, para Kyle, não foi para isso que eu voltei, te controla, ele joga um jarro na parede, quebra, porque ele é derrotado pelo Sonar, e aí ele coloca na cabeça dele que tem que ter uma revanche, ele tem que ter vingança, e ficou com a mente praticamente zoada, porque a única coisa que ele consegue pensar é, eu preciso de uma revanche, eu tenho que obter a minha vingança, isso não pode ficar assim, não pode ficar desse jeito, eu não aceito que tenha acontecido isso comigo, eu vou me vingar do Sonar, enfim, é a reação que ele tem. Aqui, até a minha foto ficou mal tirada, ele fala, nesse quadril, ele está falando literalmente isso que vai, de um jeito ou de outro, ele vai se vingar, porque ele não admite que tenha sido derrotado, no combate dos dois. Curiosissimamente, é outra percepção que eu achei muito inteligente do Doug Matt, de Ana Pris, a Mulher Maravilha, ela, qual a reação que ela tem? Ela vai buscar conforto e consolo na fé cristã, isso é surpreendente, é inesperado, porque ela é uma entidade da mitologia grega, ela é filha da raia hipólica, das Amazonas, e é filha de Zeus também, então, quer dizer, os superpoderes dela são de origem mitológica, de origem sobrenatural, e aí, o que acontece? Ela vai a uma igreja cristã, eu não me lembro, não sei, não estou dizendo que não tem, estou dizendo que não me lembro de alguma vez ter visto, seja na série de TV que passava na década de 70, ou nos filmes recentes, ou em quadrinhos, alguma ligação de Ana Pris com a fé cristã, não me lembro, salvo o engano da minha parte, eu estou afirmando, mas eu acho que essa é a única vez que a gente encontra uma ligação clara, explícita, dela com a fé cristã, ela, então vejam aí a, o olhar, a expressão dela, as mãos postas, vejam as mãos postas, e ela, já que aconteceu isso, o que a gente vai fazer? Vamos buscar o auxílio divino, aí ela fala, talvez estivéssemos errados, né, ela, vai buscar em Deus, uma saída, né, para aquilo que está acontecendo, então, vejam, essa arte foi muito legal, o anterior, ela disse, talvez estivéssemos errados, talvez os poderes fossem muletas, e vejam, ela ajoelhada, numa igreja, orando, ela estava conversando com o Clark, Clark Kent, ele foi lá, então, são palavras dela para ele, vejam a sombra da cruz, tá, agora deixa eu abrir aqui um parêntese, o que eu disse no início, o que eu achei legal desse arco, né, do roteiro, a despeito das críticas que sofreu, e com razão, diga-se de passagem, mas, mostra com que cada um tem uma reação diferente, cada um vai agir, de uma maneira, diante do inesperado, imprevisto, e que não tem explicação, né, ela vai, então, buscar, consolo e conforto, na fé cristã. E aí, esse foi o Takes do Nopek, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra, no link abaixo na descrição do vídeo. O Nopek é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica, e aproveite também para se inscrever no nosso canal, e ativar o sininho de notificações, para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. e ativar o sininho de notificações,